E em Geminiano, o público acompanhou na tarde de ontem a passagem de 50 pelotões no 25º Desfile Cívico de 7 de setembro realizado na cidade. Vamos acompanhar. No dia da independência do Brasil, o encontro dos geminianesses acontece na Avenida Brasil, principal via da cidade. Isso para o tradicional desfile cívico militar. E esse ano não foi diferente. Nossa, ótimo. Participo todos os anos. É muito bom porque é uma nostalgia muito boa ver o pessoal na fanfarra, tanto que eu já participei dois anos em seguida. É ótimo. O Desfile está sendo muito bom, a gente está prestigiando. Esse evento acontece todo ano. E mais um ano perfeito, né? Arrasando o Desfile em si. A apresentação do pessoal da fanfarra é o melhor, na minha opinião, o que eu mais gosto. E o pessoal da capoeira também. Muito bom, muito bonito. Estou de parabéns. Eu desfilei já várias vezes, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Mais de 50 pelotões saíram às ruas de Geminiano para o desfile do 7 de setembro. Um evento que foi pensado com muito tempo de antecedência para que tudo saísse conforme o planejado. A preparação veio primeiramente às reuniões para escolher um tema geral e, em seguida, reuniões com os professores para fazer levantamento de material, escolher dos sub-temas para os pilotões, com os alunos. E só assim começar a confecção de todo o material que o pessoal viu na avenida. Juntando todas as secretarias foram mais de 50 pilotões. Só da educação foram 25. Esta é a 25ª edição do desfile estímico-militar de 7 de setembro aqui em Geminiano. Este ano tem como tema Escolas Unidas Construindo o Futuro de Paz. O tema foi escolhido devido a que esse ano a gente enfrentou alguns problemas com a questão da violência nas escolas. E a gente pensou de forma conjunta, que eu acho que seria uma reflexão muito grande de a Paz acontecer não somente na escola, mas em todo o âmbito. Na escola, em casa, em lugares públicos. O desfile deixou todos que estavam na avenida encantados. Sejam com os pilotões da educação, saúde ou das diversas outras secretarias que participaram, trazendo temas relevantes para a sociedade. Os gestores do município se empinharam para a execução do evento, que superou todas as expectativas. Teve uns dois anos atrás que a gente não pôde fazer. Então esse, eu acho que a gente está voltando com muita força. Vai ser um desfile belíssimo, né? Todas as secretarias envolvidas, então eu acredito que isso será um grande espetáculo. Eu me sinto realizado, né? A gente é como um filho que está nascendo, né? A gente está com amor. A gente passou dois meses preparando tudo isso aqui para o nosso povo. E hoje é chegado o grande momento. E eu acredito que vai ser belíssimo. A população está abraçando aí. E se acontecer o que a gente está esperando aí, hoje vai ser uma das maiores festas que vai acontecer no nosso município. Eu acho que o estádio hoje vai ficar pequeno para o público.